E voltamos com Final Fantasy Pixel Remaster, galera. Simbora, eu tava dando uma grandada em off, eu consegui botar trovão nível 3 quase no 4, eu coloquei o fogo nível 4, o gelo do cara nível 3, esse Joseph aqui, ele é porradeiro, então ele não tem magia. Simbora, mano. A gente tem que buscar o carro neve do maluco, né? Uma espécie de barquinho pra navegar ali em cima na neve. Então a gente vai ter que dar a volta aqui. Ei, caralho. Entrei na cidade de novo, velho. Vamos lá, vamos descer. Quem estiver chegando no vídeo, galera, deixa aquele like, comenta, se inscreve. Os combates do jogo, eles são insanos, né? Toda hora o combate. Eu não vou estar escapando o combate porque Final Fantasy 2 tem um sistema de progressão que quanto mais você luta, melhor. Então, independente se eu tô batendo ou se eu tô apanhando, tá bom. Não precisa... Não precisa esquipar o combate. Tudo no Final Fantasy 2 evolui com o combate. Se você apanhar, sua vida aumenta. Se você defender, sua defesa aumenta. Se você desviar, sua agilidade melhora. É uma mecânica bem interessante. Por isso que não vale a pena esquipar lutas. Fugir nesse jogo aqui é... É bem ruim. No antigo, fugir era até bom. Acho que eu vou só fugir quando tiver dungeon e coisa chata, sabe? Se não, não vale a pena ficar escapando, não. E sobre a questão do combate muito frequente, isso é um problema que o jogo tem, mano. Eu tava vendo um pessoal reclamar que Final Fantasy 2 tem uma frequência de combate muito alta. Aí eu tava pensando, provavelmente a frequência de combate é por conta do grinding do jogo, que é muito alto, né? Isso faria total sentido. Como eu tenho que lutar pra ficar mais forte, não apenas pra um par de nível, toda hora vai ter combate. Isso é normal. Vamos lá. Era aqui que o Joseph queria... Ai, combate. Era aqui que o Joseph queria vir, né? Olha como o Joseph é forte, mano. Ele dá 300 de dano no soco. Ele é muito forte. Acho que era aqui. Não era aqui, Joseph? Opa. Ih, uma passagem secreta, mano. Joseph move uma pequena saliência de pedra na parede e uma passagem se abre. O barco da neve está aqui. O barco da neve tá na parede? Ah, tá no baú. O barco da neve. Ok. Obtivemos o nosso barquinho de neve. Tá bom. Eu teleporto pra fora? Vamos teleportar pra fora. Nossa, a personagem fica com a vida muito baixa, né? Depois de usar o teleporte, tadinha. Vamos lá. Agora é só subir direto. Não tem inimigo aquático nesse Final Fantasy aqui. É, agora só foi eu vim pra terra que apareceu o inimigo, né? É tensa a parada. Pronto, já mata. Vamos lá, vamos subir. Tem algum lugar aqui que a gente vai usar esse barco, mano. Algum lugar que é só neve que a gente não podia passar antes. Lembrando, a história parou no momento em que o encoraçado do imperador, ele começou a bombardear as cidades, né? Aí a gente veio até a cidade pedir ajuda pro Joseph. A gente soltou todos os prisioneiros que estavam lá na mina. Ei, caralho. Mais combate. A gente salvou todo mundo que tava preso. E a gente vai agora atrás do... Dos inimigos que tão pra cá, pra montanha, né? Ei. Ó o louco. Iete. Ah lá, os numus. Haha. O Iete conhece caminho. Ih, mais Iete, mano. Esses aqui são fracos contra fogo, né? Obviamente. Gelo é fraco contra fogo, né? Vamos lá. Sobe. Tô ganhando bom dinheiro vindo aqui nesse lugar aqui lutar, hein? Eu não sei pra onde tem que ir, mano. Não tem nem também nenhum lugar marcando. Provavelmente... Eita porra, defendeu. Provavelmente a gente vai primeiro pegar o tal do sino, né? Pra depois entrar no tal do reino... Do Kualcho, ó. Esqueci o nome do reino que a gente tinha que entrar. E precisava de um sino pra abrir os portões. Nossa, eu tô bem forte, mano. Os bichos estão dando um de dano em mim. Onde é que vai aqui, desgraça? Ah, é pra cá. Ei, caralho. A gente tá atrás de uma espécie de fogo pra conseguir destruir o motor do encoraçado, né? Agora que eu tô me lembrando... Me lembrando. Porra, combate no meio do nada é complicado, né? Olha isso, mano. O que é isso? Errei. Maluco! Maluco! O bicho é forte. Cabeça morta. Bom, aqui vai ter zumbi, né? Então o zumbi é fraco contra fogo. Provavelmente eu vou ter que tacar fogo... É... Vamos tacar fogo no zumbi. Brenerzinho... Não, vamos atacar normal. Vamos lá. Fogo, acabou. 150. Quando o bicho é fraco contra fogo, a gente tem que abusar disso. Duzentão. Sim, bora. Aqui em cima tem um baúzinho. Não deu pra pegar. Combate. Fuego. Fuego. Por isso que eu coloquei fogo no protagonista, mais raio. Porque ele vai poder ajudar quando tiver faltando dano, né? Os outros eu não quero que tenham mais de uma especialização. Ei, mais combate. Vamos lá. Fogo. Fogo. Toma. 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 Por favor, eu quero abrir o baú antes de combate aparecer. Aí, consegui. 13... Ei, combate. Eita, mano. Carne e sal. Olha o zumbizão. Com a faca na mão. Morreu. Morreu também. Aí, acabou. Simbora. Opa, peraí, 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 peraí. Ué, não dá pra abrir essa porta aqui? Que estranho. Tem uma porta ali, mas eu não posso interagir com ela. Deve ser algo... Deve ser algo de outro cenário, né? Ah, olha só. Tem várias... Nossa, peraí. Ah, tem uma porta ali pra cima. Pra onde é que será que eu vou agora? Parece que tem áreas secretas aqui nesse lugar. Não parece ser um lugar normal. Jogo. Deixa eu só dar uma olhada no canto da parede. Tem um gelo indo pro canto da parede aqui, não tem? Ah, não tem. Pensei que fosse uma área secreta. Mas não tem nada, não. Meu Deus, mais bicho, cara. Toda hora, combate. Paralisou a Maria. Eu desço ou eu entro naquela... Se eu descer, eu vou poder subir do outro lado, provavelmente, né? Vou entrar na porta. Não tem nada aqui. Caramba, mano. Era só pra gerar combate. Nossa! Olha os bichos que aparecem, mano. É só pra gente ter que lutar só. Beleza, foge. Tchau, vou descer. Adeus. Ah, tem um baú do outro lado ali. E pra baixo tem um caminho. Eu vou pegar tudo, cara. Eu vou fazer o 100% dessa ca... Ah, meu Deus do céu. Nossa! Quantidade de bicho. Fogo. Balão e granada. Esses bichos são bem fortes, cara. Eles... Ai, caralho. E nós... Um fugiu, mano. Que filho da mãe, cara. Explodiu no cara e vazou ele. Vamos lá. Vamos lá. Cura. Cura aqui também. Enquanto isso, a gente vai upando a habilidade de cura da Maria, né? Ah, mano. Combate chato. Emboscada dos bichos. Vento antático. O que é isso? Pedra que conjura uma tempestade de gelo mágica. Caramba. Dá pra utilizar nos inimigos isso aqui. Vamos voltar a utilizar o arco na Maria. Se bem que o arco dá pouco dano, né? Deixa a massa de mitril nela, vai. O arco dá tão pouco dano que vale mais apenas um cajado. Nossa, ataque surpresa. É nosso. Oi, Edu. Eu vou guardar esse item pra quando a gente estiver enfrentando um inimigo de... É... De fogo, sei lá. Ou que não tem elemento nenhum. Pra gente tacar essa pedra nele. Vamos vir pra cá? Fazer... Ai, meu Deus do céu, cara. Me deixa em paz, jogo. Pronto. Fogo. Olha isso. O zumbi, ele conseguiu paralisar dois, cara. Os zumbis estão muito fortes nesse jogo aqui. Diferente do Final Fantasy 1. Combate toda hora, mano. Eu quero pegar o fogo até ele começar a dar dano em área. É o meu único interesse em upar a habilidade de fogo. Quando ele começar a dar dano em área, eu vou parar de usar. Aí eu só vou usar quando tiver inimigos mais poderosos. Olha só. Dois baús aqui embaixo. Um, dois, três, quatro baús. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Mais bicho. Mata. Fogo. Eu vou pegar essa caverna 100%, hein, galera. Esse episódio vai ser bem grandinho. Diferente do... Do usual, né? Meu Deus do céu. Acho que eu vou dar só porrada. Vamos lá. Pronto. Conservar um pouco de MP agora. Ah, não morreu. Olha lá. Esse é o problema de não usar MP. Deixa eu ver um negócio aqui. O fogo da Maria tá quase pegando nível 5. Acho que eu vou continuar usando até ele pegar nível 5. Poção. Ah, que merda, mano. Caralho. Caralho. Vamos lá. Meu Deus do céu, Maria. Dá porrada. Vamos lá. Só ela usa fogo, mano. Tomo da nevasca. Olha só. Pera aí. Isso é uma magia nova. Ensina magia nevasca que causa dano de gelo. Eu vou equipar nela. GG. Nossa maga vai ficar poderosa agora. Só que eu não vou poder usar nevasca aqui, né? Porque aqui os inimigos são fortes contra gelo, né? O que será que tem aqui nessa... Ai, meu Deus do céu. Tem combate. O que será que tem aqui? Combate. Aê, combate. Lança Dimitril. Pera aí, 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 pera aí. Joseph. Não, vai dar menos dano. Ahn, Guy. Caralho, Guy agora tem duas lanças Dimitril. É isso? O Guy agora usa duas lanças. Ou eu deveria equipar uma no... Eu deveria equipar uma lança no... No personagem aqui. Hum, deixa eu pensar. Cara, acho que eu vou equipar... Vou deixar no Guy mesmo. Duas lanças Dimitril. Vai lá, fogo. Socão. É, ele dá menos dano com a lança, hein? Mas não tem problema, não. Acho que é um braço dele é menos... É, dá menos dano com a lança do que o outro. Ai, meu Deus do céu. Não tem nada aqui, cara. Tá de sacanagem. Cara, eu queria muito pegar mais item. Ê, fodeu. Será que eu consigo dar... Ai, caralho. Meu Deus do céu. Se explodiu na mulher de novo. Caraca. Porra. Quase matou a mulher, cara. Já queima um com fogo. Esses inimigos são extremamente perigosos, cara. Essas granadas. Ah, matou. Aí é complicado, né, jogo? Vamos lá. Pena. Não pode deixar morrer, cara. Se deixar morrer, fodeu. Eu tô... Eu vou ficar sem pena de Fênix. Se ela ficar morrendo. Deixa eu ver se eu tenho algum éter aqui. Eu não tenho nem éter guardado. Eu vou ter que parar de usar magia. Vamos vir pra cá. Ahn... Eu tô quase no final da... Da caverna. Pró... Nossa, cara. Que que é isso, velho? Que bicho é esse? Vou bater no armad... O quê? O bicho não tem um modano de espadada? Que estranho. Maluco. Só tem bicho forte nesse lugar aqui. Vamos descer. Vamos pegar a lança que tá ali embaixo. Lança não, né? Sei lá. Um item. Oxi. Olha isso, cara. Vamos lá. Fogo. O resto ataca normal. Meu Deus. É a quantidade de bicho, cara. Socão. Ainda bem que esses bichos só batem, né? Beleza. A lança deu um dano bom. Mais fogo no desgraçado. Deu zero de dano na maria. O fogo do filho é um subiu de nível. Deixa eu ver. Ficou nível 4 também, igual o dela. Cadê? Tem baú aqui? Não tem baú. Tem porta. Onde é que tá essa porta aqui? Ué? Quem são esses bichinhos aqui? Castor gigante. Que que? Olha os bichinhos fazendo barulho. Que que é chip? Guy fala castores. O quê? O Guy fala a língua dos castores. O quê? Sino da deusa. Passagem secreta na parede direita. Monstro protege sino. Sino na parede. Fogo solar. Não sabe. Encoraçado não sabe. Aeronave não sabe. Mitril não sabe. Mano, o castor. O castor falou pra gente onde é que tá. Sacanagem, né, jogo? O castor falou pra gente onde é que tá o objetivo da missão. Ah, cara. Eu posso ir direto aqui. Ou eu posso explorar. Eu vou pegar uns outros baús que tem por perto aqui antes de ir pra lá. Eu já sei que tem. Nossa, mas é combate toda hora, né, galera? É meio merda ficar explorando, né? Olha isso. Olha o dano, cara. É meio merda ficar explorando. Sabendo que vai ter esses combates toda hora. Acho que é melhor pegar logo o sino da deusa, né? Mas tem um baú aqui. Um outro baú lá em cima. Acho que é melhor pegar os baús, cara. Vamos lá. Eu poderia até fugir, mano. Vale a pena. Ai, cacete. Ainda bem que veio o zumbi, mano. O zumbi é fraco. Ai, deu zero. Eu espero que tenha algo bom no baú, cara. Vou ficar muito triste se não tiver. Monstro. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu, velho. Veio o monstro, cara. O que que é o monstro, cara? Ainda cegou a mulher, o bicho. Olha lá. Tem o debuff de cegueira nela. O sombra, o bicho com a espada. Pronto, matou. Não ganhei item nenhum. Espada ancestra... O quê? O quê? Uma espada que invoca uma maldição antiga. Nossa, a precisão dela é um lixo. Não vale nem a pena usar. Não vale a pena usar, não. É um item, ela. Espada que invoca uma antiga maldição. Eu acho que eu vou guardar ela, maluco. Pra poder utilizar em batalha, né? É, eu vou guardar ela pra utilizar em batalha. Pra atacar em algum chefão. Sei lá, maluco. Mata esse bicho. A mulher ficou com um debuff de cegueira. Eu tenho que tirar com colírio. Ou não, ela é maga? Acho que eu não vou tirar, não. Ela é maga, ela não ataca. Se ela fosse porradeira, eu tirava dela o debuff. Beleza. No próximo baú provavelmente vai ter monstros também, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Não tem nada. Ah, meu Deus. Uma... Autodestruição. Ah, meu Deus do céu. Eu odeio esses bichos, cara. Vamos sair logo daqui. Escudo Dimitril. Ah. Dá pra colocar um escudo nela? Ou ela fica... É, dá pra colocar um escudo nela. Beleza. Vamos tirar aqui com colírio. Pronto. Limpou o debuff de cegueira. Ah, meu Deus do céu. Os combates aleatórios, né? Toda hora combate. Vamos lá. Pra cima não dá. Pra baixo não dá. Vamos ter que só seguir o caminho secreto lá que o Castor falou pro Guy. Beleza. O escudo Dimitril da mulher subiu de nível. Ótimo. Vambora. Ah, meu Deus do céu. Quase na porta veio bicho, cara. Cajado subiu, lança subiu. GG, vambora. Aê, vamos lá, Castorzinhos. Passagem é logo aqui, né? Deu pra ver no mapa ali. Nossa, mas é... Eu vou continuar por mais um longo caminho. É sério. Pensei que tivesse logo um monstro protegendo o lugar aqui. Eu vou lutar com todo mundo. Não tem pena, não. Toma tapa na cara. Toma tapa na cara. Tem uma skill nova do Guy que é Frenessy. Essa skill eu tava treinando ela. Tá nível 2. Eu vou usar ela na boss fight. Eu vou buffar o Firion e vou buffar o Guy com ela. Talvez dê pra buffar o Joseph também com o Frenessy. Se ela for o que eu tô pensando, uma espécie de Berserker Rage, né? A gente consegue utilizar ela pra ficar bem mais forte. Mata. Aê. Cara, esse Joseph é muito forte, cara. Ele dá só na muqueta e morre o bicho logo. Só socão na cara. Vambora. Vambora. Ah, mano. Não dá tempo de chegar no lugar. Já vem bicho. Eita. Eita, porra. Tá boa a briga, hein? Não tá ruim as brigas. As batalhas tão bem... Olha isso. Uma tartaruga gigante. Coraça de prata. Que legal. Isso aqui dá o quê? Defesa e evasão? Vou colocar... Vou colocar nele a coraça de prata no nosso Gai. Porque eu tenho escudo com Firion, né? Eu acho que o Gai é melhor ter essa armadura pra ele. Pronto. Cura todo mundo logo. Seja lá o que for essa tartaruga, a gente vai acabar com... Ai, caralho. Ai, caralho. Vamos lá. Vambora. Tem uma tartaruga... Tem uma adamantuga protegendo o sino. Tenham cuidado. Meu porradaria. Beleza. Ataca. Vamos utilizar o vento antártico na adamantuga. Vamos dar frenesi pro cara ali em cima. Vamos bater. Putz, zero de dano. Nossa, a tartaruga tomou muito dano do gelo. Boa. Dei frenesi pro Firion. Bate. Fogo na adamantuga. Frenesi pro que bate aqui. Porra, só deu um de dano, mano. Só o Joseph tá dando dano na tartaruga na porrada. O resto não dá. Acho que a espada morreu. Morreu. A tempestade de gelo que a gente usou do item matou a tartaruga, cara. Que isso, velho. Que tartaruga fraca. Caramba, o item matou ela. Tem alguma coisa na parede. É o sino da deusa. Beleza, obtive o sino da deusa. E aí? Ah, passagem secreta abriu. Olha isso. Vamos voltar. Ah, aquela porta do começo. Olha, galera. Vambora. Vamos embora. Não deve ter mais nada importante pra pegar aqui. Eu também não vou ficar voltando, não. Não tem paciência em ficar voltando lá atrás pra não pegar nada, não. Caramba, mano. A tartaruga só explodiu com a tempestade de gelo que a gente usou nela. Coitada. Ainda bem que a gente pegou aquele item. Ah, o cara ali. Olha o Borgen. Maldição, vocês já pegaram o sino da deusa. Primeiro, acabaram com o meu status no exército imperial. Agora é isso? O imperador nunca vai me perdoar por esse erro. Se eu voltar para o império, ele vai cortar meu pescoço. Mas eu ainda sou um soldado. Se eu tiver que morrer, vou levá-lo junto comigo. Ok. O Borgen era o verdadeiro chefão. Meu amigo. Tá bom, eu vou guardar a mana pra poder... dar porrada nos outros. Vou guardar a mana pro caso de precisar bater ou ressar. No caso da personagem... Ah, morreu o Borgen. Ele era fraco. Ha, 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 ha. O chanceler, o maluco, era fraco aí, ó. Beleza. O Joseph subiu de nível. Morreu. Caramba, mano. A gente só... Olha lá. Ah, ha, ha. Eu posso ter perdido, mas não pensem que vocês venceram. Eu coloquei uma armadilha na caverna. É o meu presente de despedida para vocês. Espero vocês no inferno. Uaah! Que armadilha é essa, doido? Não, uma pedra. Fudeu. Uma pedra. Corre, Indiana Jones. Droga. O Joseph. Vão, saiam. Não vamos deixar você. Não vou aguentar muito. Corram. O Joseph, velho. Agora é com você, Firion. Minha doce Nelly. O Joseph vai morrer, cara. Joseph. Caralho. Não. Não. Meu Deus do céu. O Joseph morreu, cara. O que é isso, cara? Maluco. Morreu o personagem da história. Que merda, cara. O cara segurou a pedra para a gente e morreu. O que é isso, cara? Puta merda, cara. Ah, mano. Caramba, velho. Grande herói da história, velho. O Joseph. Ah, mano. Aí é triste, cara. Aí é triste, velho. Final Fantasy 2. O jogo em que todo mundo morre. Puta merda, cara. Eu estava impressionado com o Guy falar o idioma do Castor, mas aí morre o Joseph. O jogo é incrível, uma porra. Agora eu vou voltar para a cidade e vou falar com a filha do Joseph. O que eu vou falar para a menininha? Para a Nelly? O que eu vou falar para ela agora, cara? Puta merda, cara. Vai ter, com certeza, uma interação dos protagonistas e da filha do Joseph, não vai? Até agora, ninguém da party... Guy, Maria e Firion, é... Só correram risco de morte, né? Porque se correr esse... Quer dizer, tirando o fato da gente jogar o jogo, né? E eles correrem risco de morte só por estarem lutando. Caramba, mano. Simbora, mano. Vamos para a cidade aqui. Ah, combate na porta, velho. Aí é foda, né? A gente tem que voltar para a cidade e depois conversar com a... Com a princesa sobre o sino, né? Que é o que a gente vai usar para abrir os portões do próximo lugar que a gente vai no jogo. Ou acho que dá para ir direto. Não acredito que dê para ir direto. Deixa eu ver aqui. Item, item-chave. Sino capaz de romper o selo. Ah, não. Tem que ir na princesa mesmo. Caramba, mano. Vamos ter que falar com a menininha, com a Nelly. Pera, a Nelly é namorada dele ou é filha dele? Agora eu não me lembro. Acho que ele tem uma mulher que fica na porta do lugar que é a namorada. Mas tem a filha também. Fica lá dentro. Putz. Ah, meu Deus do céu. Essa é a mulher. Pobre Joseph. Eu vou cuidar da Nelly por ele. Eu sei que isso deixaria feliz. Papai. Ele não vai voltar, né? Caramba, mano. Caralho. Vamos lá na rainha agora, mano. A gente tem que ir na rainha para encerrar a nossa jornada aqui do sino da deusa. Que triste, galera. Quei genuinamente triste aqui nesse jogo aqui. Ele me deixou triste. Como é que eu faço para voltar agora para cá? Que eu me esqueci. Tem que ir para o porto, se eu não me engano, né? Eu entrei na cidade de novo. E daí? Caraca, mano. Esmagado por uma pedra, Joseph. Para salvar o grupo. Aham. Vamos lá. Vamos pagar o cara aqui. Ah, comentem aí nos comentários, tá? Se vocês querem que eu corte as lutas do jogo. Ou não. Que aí eu faço um corte pequeno de uma luta para outra, sabe? Porque não vale a pena eu não batalhar. Ou fugir. Vale a pena batalhar para ganhar o XP e as habilidades. Vamos lá. Diabo da Vespa, mano. Nível 1, a porra da Vespa dando trabalho. Vamos embora. Caramba, mano. Pobre Joseph, galera. Vamos lá falar com a nossa... Com a nossa rainha. Vamos lá. Qual será o quest que a gente vai receber agora? Esse sino custou a vida do Joseph. Não podemos deixar que a morte dele seja em vão. Vocês precisam levar o sino para o Forte de Cachuan imediatamente. Tudo bem, princesa. Bom, imediatamente não, né? Só no próximo vídeo. Fui. Pobre Joseph.